Olá, meu pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de ciência vai ser sobre o planeta Terra no Universo. Antes de começar a nossa aula, eu vou repetir. Eu preciso ver as atividades de vocês. Será que vocês não estão entendendo que tem que fazer as atividades no livro, fazer o print, mandar para mim no meu celular? Algumas pessoas estão fazendo, outras não, mas nós precisamos de corrigir de todos, não é? Ok? Beijo. Como a gente já estudou na outra aula, o planeta Terra faz parte do Universo e tem um satélite natural, que é a Lua. Também já estudamos que o Sol é a estrela mais próxima do planeta Terra e é ao redor do qual a Terra se movimenta. Veja só, o Sol em torno da Terra e é ao qual a gente se movimenta. Além da Terra, outros sete planetas giram ao redor do Sol e fazem parte do Sistema Solar. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, olha, Mercúrio, Vênus e Terra. Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neturno. São os planetas. Plutão. Durante anos, considerava-se que o Sistema Solar era formado por uma estrela, o Sol, e nove planetas. Em 2006, no entanto, a União Astronômica Internacional decidiu que Plutão não seria mais considerado um planeta. Plutão passou, então, a ser considerado um planeta anão. Isso porque, após diversos estudos, verificou-se que ele não apresentava, desculpe, não apresentava todas as características necessárias para ser classificado como planeta. No ano de 2015, a sonda New Orton chegou a Plutão para estudar esse planeta anão, suas luas e outros astros. Página 132. Nós temos os esquemas aqui de todos os planetas. E vocês vão pegar no material complementar, que vocês sabem que é aqui, olha, atrás. Nas últimas páginas do livro, 162, 163, vocês têm Mercúrio, Urano, Marte, Neturno, Terra e Vênus. Vocês vão pegar esse encarte aqui, vocês vão tirar as figuras e vão colocar na página 132 e 133. Cuidado quando for tirarem, elas são autocolantes para não rasgarem. Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar e o mais próximo do Sol. Ele leva aproximadamente 88 dias terrestre para completar uma volta ao redor do Sol. Além disso, caracteriza-se por apresentar grande variação de temperatura entre os dias e as noites. O Marte é conhecido como planeta vermelho. Ele leva aproximadamente 687 dias terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. Não apresenta anéis, mas possui dois satélites naturais. A Terra é o único planeta do Sistema Solar que apresenta todas as condições necessárias para a vida como a conhecemos. Ela leva aproximadamente 365 dias e 6 horas para completar uma volta em torno do Sol. Esse planeta possui um satélite natural à Lua. Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. Esse planeta leva aproximadamente 225 dias terrestres para completar uma volta ao torno do Sol. Não possui satélite natural nem anéis. Vênus é popularmente conhecido como Estrela d'Alva ou Estrela Vespertina, pois pode ser observado no céu a olho nu por um observador na superfície da Terra. Muito interessante isso, não é, minha gente? Em nossa vida, precisamos ter autocontrole sobre as nossas ações. Antes de colar os adesivos, analise e identifique o local adequado de cada adesivo e cole adequadamente. Viram? Quando forem colar aqui. Saturno é o planeta que se caracteriza pela presença de sete anéis principais. Ele leva aproximadamente 29 anos terrestres para completar uma volta em torno do Sol. Além disso, esse planeta possui 53 satélites naturais confirmados. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e leva aproximadamente 12 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. Esse planeta possui 53 satélites naturais catalogados, mas acredita-se que esse valor seja próximo a 80. Netuno leva aproximadamente 165 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Esse planeta possui 13 satélites naturais e 6 anéis conhecidos. Urano é formado principalmente por gases e apresenta 13 anéis que não são tão visíveis quanto os anéis de Saturno. Urano leva aproximadamente 84 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. Esse planeta possui 27 satélites naturais conhecidos. Vocês vão fazer a atividade da página 134 e depois que a gente já leu, já explicou aqui, vocês já viram aqui os planetas. Façam as atividades com calma, com paciência e depois passem para mim. E por favor, eu preciso dessas aulas, desculpe, é, dessas aulas, dessas atividades para correção, ok? Beijo, beijo.